Música Nem toda a sociedade tem força para sozinha ter um espaço próprio ou ter um espaço onde ela possa realizar reuniões ou desenvolver suas atividades. Nós avaliamos esse espaço como extremamente importante porque ele finalmente vai juntar num só local todas as nossas várias psicologias. Música É um espaço para fomentar a discussão, a interação entre áreas e nesse sentido a gente tem aí um grande marco dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia na criação desse espaço de congregação de psicólogos que representam toda a diversidade da nossa área. É muito bom esse aparelho. Então assim, dá para fazer uma pequena conferência aqui com 10 pessoas. Mas também a entidade de outras profissões, fazendo realmente uma possibilidade de trabalhos em rede, de colaborações, que é isso que nós precisamos hoje no país para fazer avançar não só o conhecimento, mas também o campo técnico e assistencial. Música Foi uma feliz iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, eu quero parabenizar toda a diretoria para as entidades nacionais como a Sociedade Brasileira de Psicologia. É fundamental ter um ponto de apoio em Brasília para que a gente possa exercer as nossas ações junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, CAPES e poder, além disso, poder articular com outras entidades ações em prol da Psicologia Brasileira. Música 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 Música